Vou contar uma história O Parque União Santa Fé Cuida para cuidar E se você não for, só você não vai Bom dia turma Que o Papai do Céu abençoe nós todos Estamos aqui no sertão, no raso né O raso da Catarina Na pega de boi, mas sempre um dia Já tomemos banho Tudo pronto, preparado Daqui a pouco vamos balançar boiada Aguardo aí o próximo História que vamos postar Muito conteúdo aí pra vocês E saem amanhã Com fé em Dizambu Parque União Santa Fé Que Deus nos comanda sempre E é isso daí